Gente, na última sexta-feira, a uma hora da tarde, o Ministério Público Estadual, através do promotor N. Marcos, deu entrada a uma ação civil pública pedindo à Justiça que suspendesse a realização de festas agendadas em boates de Teresina e com a participação de bandas que poderiam provocar grandes aglomerações. Bom, esse pedido não teve uma resposta da Justiça e aí aconteceu o que vocês estão vendo, né? As festas de fato aconteceram com bandas algumas de fora, outras festas também aglomeraram várias pessoas com atrações locais e a gente viu aí muita gente, muito mais que 100 pessoas, que era o limite previsto, o máximo permitido pelo protocolo sanitário vigente nesse momento no estado do Piauí, todo mundo sem máscara, eu não estou vendo ninguém de máscara aí, todo mundo muito próximo e aí quando tem banda, tem bebida, tem dança, tem muita gente próxima, tem desrespeito a todas as regras, as aglomerações e a disseminação do vírus fica muito fácil e aí a gente vai saber agora porque a Prefeitura de Teresina, através da Guarda Municipal, tem um não planejamento aí para restringir esse tipo de evento com grandes aglomerações aqui em Teresina. Como a gente viu, com centenas de pessoas juntas, próximas, sem máscara, prato cheio para a disseminação do novo coronavírus, Gorete Santos é quem tem mais detalhes para a gente. Oi, Gorete. Olá novamente, Nádia. Vale lembrar que o Ministério Público já entrou com uma ação na Justiça exatamente para proibir prévias carnavalescas. Na última sexta-feira, a PM acabou autuando três estabelecimentos que estavam abertos e com aglomeração, dos quatro que tinham previsão, apenas um estava fechado. Agora a gente vai trazer esse planejamento da Guarda Municipal, eu estou aqui com o Coronel Nixon Frota, ele que é comandante da Guarda e esse trabalho já começa a partir de hoje, né, Coronel? Como é que vai funcionar? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham o programa Notícias da Manhã. Uma satisfação enorme. Mais uma vez aqui presente e agradeço a oportunidade que é dada para a Guarda Civil Municipal de Terezina. Gorete, como você falou, hoje a Guarda inicia uma operação específica para coibir aglomerações que possam vir a expandir a pandemia. É a operação VITA, nós vamos atuar em três ações específicas, estamos reforçando patrulhas. Nosso primeiro aspecto, a primeira ação destacada é a ação de apoio aos órgãos fiscalizadores. Então nós vamos disponibilizar equipes, reforçar esse efetivo. Diariamente teremos patrulhas específicas simplesmente para apoiar, colaborar, seja no transporte ou na segurança, dessas equipes, dos órgãos fiscalizadores para cumprir a sua missão prevista. Mas nós também vamos fazer ações de inteligência. Equipes nossas vão manter, já estão fazendo desde a semana passada, troca de informações com órgãos de segurança pública, a Polícia Militar, por exemplo, o próprio Ministério Público, que tem bastante informação e tem nos apoiado, nos orientado de como proceder dentro da legalidade. E também tudo aquilo que nós reunirmos, tudo que chegar, nós vamos informar a Vigilância Sanitária para que tome as suas providências. Mas, além disso, nós também estaremos iniciando, nesta semana, uma campanha de conscientização, através do apoio da imprensa, das mídias sociais e de visita a estabelecimentos que fazem shows, festas, vários desses estabelecimentos que recebemos a denúncia, nós vamos lá buscar uma conscientização, mostrar a importância de se respeitar os protocolos de segurança, que afinal de contas nós estamos falando de saúde. Saúde, que é um direito constitucional fundamental, e nós precisamos preservar a vida nossa e dos nossos entes queridos. Coronel Nixon Frota, muito obrigada pela participação aqui no Notícia da Manhã. Olha, Nádia, só reforçando, ele estava falando da denúncia, e a Guarda Municipal tem dois canais para que as pessoas possam fazer suas denúncias. O número de WhatsApp, né, que é o 988649570, repetindo, 888649570, ou o número direto, que é o 153. Nádia? Obrigada, Gorete. Hoje de manhã, o promotor Enine Marcos, que foi quem deu entrada nessa ação civil pública na semana passada, tem várias reuniões para discutir esse tema, conversei com ele ontem, tema que ele considera complexo, de cuidado com a saúde coletiva e para que as próximas ações, né, durante essa semana sejam adotadas pelas autoridades para evitar que essas aglomerações se repitam, porque não é o momento ainda. A gente tem muitas prévias carnavalescas já agendadas aí, não sei nem como é que isso pode acontecer. Sim.